Às vezes, ali na reativação, não tá acontecendo grandes coisas, né? É uma pequena situação ali que a mãe ficou preocupada com o avô que não tava bem de saúde. O pai, às vezes, ficou estressado com alguma situação profissional e tá sofrendo por antecipação e tá mais calado. Mas, como pra aquela criança gravou que quando os pais não tão bem o pico pode acontecer, pode trazer uma reativação de que, opa, pode repetir a história como foi antes. Então, ele fica no stand-by, um alerta que entra e sai, tá? Então, aqui, o pai melhorou, a mãe resolveu, voltou à normalidade. Só que, de novo, dali a pouco acontece de novo uma situação. Então, são várias recidivas que acabam acontecendo. De novo, uma recidiva. Então, essa quantidade de recidivas, ela vai estar diretamente relacionada ao tempo de duração do conflito. Então, quanto mais recidivas, vamos colocar, tem 10 recidivas, tem 20 recidivas. A pessoa recidiva, cada semana, uma situação. A pessoa recidiva, a cada mês, a situação. Então, ela tá reativando o processo conflitivo. Quanto mais eu reativo, maior, aqui, o cálculo do tempo vivido de conflito. A pessoa recidiva, a cada mês, a cada mês. A pessoa recidiva, a cada mês, a cada mês. Então, as coisas recidivas, elas vão ficar históricizadas.